O que é a mulher? Estão com medo, assim, a mão ao favor de vós! E muitas já sairão de poste de surpresa! Tenho ouvido o vosso clamor! Eu digo, que trouxe o seu misericórdia! Eu digo, que não esqueça a minha mão! Eu digo, recebi as vitórias! E seus produtos têm os nossos caracol! É tempo que eu encher os braços Mas eu sei que é necessário Abre nós Abre nós Para que nós passarem Amém, Senhor Muitos disseram Será que eu vou levar dessa vez? Será que eu vou receber dessa vez? Pois eu digo Acalmar os nossos corações Apesar as nossas almas E glorificar em meu nome Hoje eu estou virando As minhas mãos para baixo E dar mais uma empresa Sobre as nossas vidas Assim digo eu, Senhor Mestre